As manifestações artísticas ao ar livre, como dança ou teatro de rua, vão receber apoio da Funarte. Está aberto o edital que vai selecionar 63 projetos. Os prêmios para os grupos aprovados podem chegar a 50 mil reais. O Ferrano ocupa uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a 25% do território nacional. É a savana com a maior biodiversidade do planeta e onde nascem três das maiores bacias hidrográficas do continente. O Distrito Federal ocupa a porção central do Cerrado. Eles fazem teatro de rua há 31 anos e como o grupo existe há três décadas, já teve várias formações. O Esquadrão da Vida é de Brasília, trabalha com vários temas, principalmente o socioambiental. Vinícius está no grupo há três anos. Antes, atuava só dentro de salas de teatro. Muito diferente. Isso da gente estar na rua, num lugar onde as pessoas não vêm, não aparecem normalmente para ver a gente. A gente tem que chamar a atenção dela, aquela coisa da conquista, de estar sempre conquistando o espectador, para que ele pare e assista e veja o espetáculo que a gente quer mostrar para eles, que a gente faz para eles. Eles se apresentam interagindo com o público e como a peça é musical, atrai a atenção não só dos adultos, mas também das crianças. Eu acho maravilhoso, principalmente visando o público infantil. Eu tenho um filho de dois anos, trouxe ele. Acho muito bom, inclusive, principalmente por ser a entrada franca. Eu acho excepcional. É uma forma que todas as crianças já aprenderem a ter um pouco mais de aceitação e tolerância com outras formas de artística. O Esquadrão da Vida vai participar do edital da Fundação Nacional de Artes, o Prêmio Funarte Artes na Rua. Uma iniciativa de apoio a grupos, companhias ou artistas que levam a arte aonde o povo está. Vão ser escolhidos 63 projetos. Os prêmios variam de 20 mil a 50 mil reais. O prêmio é importante porque é uma forma de incentivar. É uma linguagem importante de arte, ela é necessária, é um direito de todo cidadão à arte. Enquanto a Funarte incentiva a arte de rua com prêmios, o que é estimulante para os artistas, muitos deles encontram dificuldades para trabalhar em espaços públicos. É que vários municípios em todo o país têm leis que proíbem esse tipo de manifestação cultural livre, acessível a qualquer pessoa, já que elas acontecem nas ruas. E os artistas de rua já começam a se mobilizar para lutar contra isso? Ah sim, já tem há muito tempo lá em São Paulo. O movimento de teatro de rua é muito forte e está super mobilizado, querendo reverter. Já tivemos algumas conquistas, às vezes algumas cidades, municípios e tal vão tendo essa conquista. Mas a gente quer tornar isso no âmbito nacional mesmo, que isso fique uma coisa nacional e clara. E que o MINK ajude a gente, já que tem o próprio prêmio da Funarte, que ele possa ajudar a gente nesse sentido. As inscrições vão até 29 de setembro. O edital com as informações está no endereço eletrônico da Funarte. Sobre a proibição de apresentações ao ar livre em algumas cidades, em nota, a Funarte informou que tem apoiado as manifestações dos artistas de rua e conversado com as prefeituras.